E o canal do colecionador tá trazendo mais uma curiosidade, mais um joguinho diferenciado no rolê, Surya, um novo jogo para Mega Drive, é mais um exclusivo da... A cara, a série, a questão do colecionador, é terra, é terra, temos uma... Estamos aqui no nosso Ever Drive Perfeito Pro do U Colecionador, um cartão com 512 GB, com toda a existência, inclusive Mega Drive, Sega CD, Mega CD, e claro, quem tem um Ever Drive Pro, também roda Nintendinho e vem com toda a existência aqui, é muita hack para jogar, é muito jogo para jogar, e tá sempre lançando mais. E quando lança, a gente coloca aqui na pasta novidades, e a gente vai ali na letra S, Surya, cadê o Surya? Surya é um novo jogo para Mega Drive, vamos conhecer aqui, é um joguinho de nave, é um joguinho diferenciado no rolê, é caramba, é disso que eu tô falando, ele já é do ano de 2024, emoções fortes podemos sentir, vamos ver aqui, apertou aqui, ele é um jogo assim, que lembra muito os Navinha Raiz, tá ligado? É caramba, vamos ver aqui, ó, vamos apertando aqui, deixa eu só ver aqui onde tá o áudio aqui, acho que o áudio foi, boa, estamos colocando aqui, ó, joguinho bem simples, tá? Ó, nós temos uma bomba ali, agora eu peguei um tiro triplo, canal do colecionador, a gente tá sempre trazendo, eita peste, mano, se não matar eles, eles não atiram na gente, hein? Chefão? Chefão, hein? Subchefe Bomba Soltei a bomba, mas nada aconteceu Ah, pra você queira parede, não é parede não, pai, ó Tem um F ali do lado, eu não sei o que que é exatamente, mas vamos descobrir Boa Tiro mudou de cor Jogo simples, tá? Mas lançamento, tudo que é lançamento pra Mega Drive, né? A gente traz com exclusividade no canal do colecionador Por isso, se inscreve, deixa seu like, porque isso me ajuda demais, combinado? Então dá essa força pra gente aí, borracha, tamo junto aí, ó É, caramba, só vamos Então vem aqui, ó Vem, abriu aqui, pegou mais uma bomba ali, ó Estourou outro subchefe Ele tem um padrão diferente, parece que é parede aqui, mas não é parede não, mano Botão C, não acontece nada, o B, não acontece nada O X Ah, explodiu uma bomba aí, vai morrer, gente, ó Ó, você viu isso, cadeira? Você viu isso, cadeira? Nós continuamos atirando, hein Não paramos não, pai, não paramos não Ah, mano Chefão aqui tá brabo, hein Tá desembestado, chefão Explodimos, matamos o chefão, boa Esse jogo ele tem muito um padrãozinho Ai, caramba, mano Olha, mano Esse jogo ele tem muito um padrãozinho de você morrer E você... De você morrer não De você matar os bonequinhos E os bonequinhos eles pegarem e voltarem Olha só Só vamos, pai Agora vai dar certo Apertou o start Só que ele tem um tempo de dois minutos Será que eu consigo passar ele, mano? Ó Vambora, vambora, vambora Tempinho de duas musiquinhas Tempinho de dois minutos Acho que tem que sobreviver Ele tá péssima Você pega no olho é um abraço Ah, mano Se eu não atirar, eu não morro Eles vão embora, tá vendo? Mestrão, um minuto e meio Avançamos no mestre Boa Pegamos ali mais um tiro Tiro aleatório O B, ele destrói tudo, tá? Se for pra atirar nos bichinhos Tem que atirar lá em cima Tá vendo? Por quê? Ô, caramba Vou atirar nos bichinhos Lá em cima Olha, ó Um minuto pra gente passar Eu tenho uma bomba Da hora Bom, o jogo se torna desafiador Ao longo do tempo, né? Pegamos o C Eu não sei o que significa o C Resolveu nada o C Apertei o C ali C falou você que lute Entendeu? Agora pegamos o F O F também nada Botão B e C nada Me ajuda Tentando desviar Tranquilidade Muita hora nessa calma Ai, meu Deus Assisti até agora Digita a palavra Navinha no comentário, mano Tenta matar os bichinhos Mais rápido possível Lá embaixo Sem crocodilagem 20 segundos pra acabar Boa Chefão Da hora Ai Ai Eita peste Você viu isso, cara? Ah, mano Tem mais uma Tem mais uma Agora Tá lá Tá lá, pai Eita, pô Ah, velho Difícil, hein? Ah, Surya Faltava Dois segundos Vai, mano O jogo é bom E o cabelo ajuda Chat, o que vocês gostam O que vocês acharam do jogo? Bom? Ruim? Mais ou menos? Vale a pena? Ah, caramba Vou deixar o link dele Na descrição do vídeo, tá? Assistiu o vídeo inteiro Tá? É, digita a palavra Navinha Não, digita Surya Ah, caramba Porque assim fica mais da hora, mano E detalhe Últimos vídeos Cards na tela Acompanhe os vídeos de Feira do Rolo E os últimos vídeos de jogos novos Pra Mega Drive e Super Nintendo Que eu tô postando aqui no canal Combinado? Nós estamos ficando por aqui Um forte abraço E nos vemos no próximo vídeo Tchau